Nossa senhora, olha aqui, é ódio, é ódio, é ódio que você não estrava na minha panela E eu tô louco, eu tô louca pra fazer o correio de mim Não fui eu, eu juro, eu juro que não fui eu É ódio, tia Anastasia, calma, chô, caminha, chô Olha, tia Anastasia, você pode fazer acusações sem troca É só o que me importava, Scott Você quer mais prova do que a pança do dedo, desse estupriche aí Mas quem tá cheio de filho na mão é você, Scott Ai, linda, para de me ficar Olha, e vocês todos, parem, por que eu posso não Olha o pedrinho O robicó é inocente Como? O robicó é inocente Olha o que encontrei lá no milharão Parece uma formica Mas que eu escuto Você não tinha outro lugar pra botar isso, não? A não ser na minha carteira Deixa eu, deixa eu, deixa eu ler